Se você pensa em comprar uma coifa para a sua casa e você não tem como passar o duto para a área externa, se liga nessa dica para você poder instalar uma coifa mesmo sem ter saída para a área externa. Toda vez que você compra uma coifa, ela vem com um filtro de carvão ativado. Aqui eu vou mostrar para vocês o filtro de carvão ativado. Aqui você soltando essa grade aqui, aqui por baixo é um filtro de carvão ativado. Para que serve esse filtro de carvão? Quando você não usa para a área externa a coifa, ela geralmente vem com esse acabamento aqui de cima. Geralmente quando é de parede vem dois desses acabamentos e quando é de teto ela vem com um que corre um por dentro do outro. E essa parte aqui tem essa saída de ar. O que acontece? O carvão ativado é responsável por tirar o cheiro. Então o ar vai passar, vai entrar aqui, vai passar pelo filtro de carvão ativado, vai tirar todo o cheiro da fumaça e vai devolver o ar lá por cima, pela aquela saída de ar. Então você consegue instalar uma coifa mesmo sendo como depurador. A maioria das coifas, quase todas, ela tem essa função coifa, quando você joga para a área externa, joga para fora. E depurador, quando você devolve o ar para dentro da cozinha. Então você vai puxar o ar, vai puxar a fumaça, vai filtrar no filtro de carvão ativado e aí vai devolver o ar sem o cheiro. Então dessa forma você consegue a eficiência de uma coifa usando apenas como depurador. Porque os depuradores antigos, tipo sugar, eram muito fracos, tinham uma potência muito fraca. E as coifas são dez vezes mais potentes do que aquele tipo de depurador que a gente usava antigamente. tendo um funcionamento muito melhor. Obrigado por assistir mais um vídeo. Clica aqui embaixo, se inscreve para participar do canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilhe o Facebook. Ajuda a divulgar o canal. Não esqueça do Valeu Demais, que é uma forma de ajudar o canal também. Me segue lá no Instagram, Marcelo Martinez, Casa Blanca. Muito obrigado, fiquem com Deus.